O que ele fez, cruzou o braço. O que ele fez, foi unido. O que ele fez, foi encarar. Menos que eu quero ser a paz de Deus, eu vou morar no Deus. Se eu quero queira ser a paz de Deus, eu vou morar no Deus. Se eu quero queira ser a paz de Deus, eu vou morar no Deus. Então é bom, vai falar no Deus. E quando ele fala no Deus, oh, aleluia. Porque a oração, ela é de lá no mundo, com o recado da escola, com o recado.